Música Ex-deputado estadual José Bistene e família viveram o início de manhã de terror no bairro Cerâmica. Assaltantes armados invadiram a casa do ex-deputado para roubar um cofre. Eles fizeram José Bistene refém. A sorte é que a família conseguiu acionar a polícia. Na fuga, os assaltantes sequestraram o ex-deputado, trocaram tiros com a polícia e abandonaram a vítima no bairro Santo Inês. Eram seis e meia da manhã quando o ex-deputado José Bistene saía de casa para a caminhada matinal que faz todos os dias. Ele foi abordado por três homens armados e encapuzados e levado de volta ao interior da residência. Os bandidos queriam dinheiro. Familiares que ainda dormiam perceberam a movimentação e ligaram para a polícia. Na fuga, os ladrões colocaram Bistene na caminhonete e o levaram como escudo. Fui abordado por esses três marginais, todos três armados, um de pistola e os dois com revólver, fazendo aquela pressão toda para que eu pudesse, inclusive, abrir uma porta que dá acesso aos quartos. Lá estava a minha filha, estava a minha esposa. Enfim, ficaram naquela pressão para que eu pudesse abrir com arma na cabeça, ameaçando atirar o momento todo. Foi quando foi comunicado à polícia e aí eles pediram para eu entrar no meu carro e saíram comigo no meu carro e a polícia encalçou. Durante a perseguição, houve troca de tiros entre a polícia e os bandidos que abandonaram a caminhonete com José Bistene nas proximidades da corrente. Quando há vidas em jogo, nossa responsabilidade é maior. Então, mesmo que eles atirem, que o marginal tenha um tiro irresponsável, nós primamos pela vida. O nosso bem maior é a vida. Então, a gente sempre tem, a gente recua e faz o cerco tático, faz a comunicação via rádio para as outras regionais, para o segundo batalhão e é feito o cerco tático como foi feito hoje nessa manhã. O delegado Carleço Nespoli, que investiga o caso, aguarda a realização de novas perícias e busca pistas sobre os assaltantes que nada roubaram. Vai ser feita outra perícia também de disparos de armas de fogo. Os investigadores já estão em campo aí, né, para buscar mais informações. Acredito que em breve aí nós já teremos alguma, algo de bom aí nessa investigação. Música